A nomeação de advogado dativo só não é justificada quando a defensoria atua na região. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, aceitou parcialmente recurso de réu acusado de homicídio. A magistrada chegou a esse entendimento com base em decisões do Supremo Tribunal Federal e do STJ que estabelecem que, caso exista defensoria pública em uma determinada região, não é necessária a nomeação de advogado dativo. A indicação é essencial quando o órgão não tem servidores suficientes para atender a demanda por assistência jurídica gratuita. De acordo com o processo, a nomeação do defensor dativo ocorreu quando não foi apresentada a resposta à acusação no prazo legal. Diante da nomeação, a Defensoria Pública pediu a declaração de nulidade do ato e o encaminhamento do processo ao órgão para que assumisse a defesa do acusado. O pedido foi negado e, por conta disso, a defensoria entrou com habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás e no STJ. Ao analisar o pedido, a ministra Laurita Vaz destacou que a designação de advogado dativo é admitida quando a Defensoria Pública não está devidamente organizada em uma região, o que acarreta desproporção entre assistidos e defensores. A ministra determinou a remessa imediata dos autos à Defensoria Pública de Goiás. No entanto, não atendeu o pedido de anulação dos atos já praticados, pois não foi demonstrado prejuízo ao réu. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela sexta turma do STJ. Acesse o nosso site www.fema.org.br